It's all around us, Christmas has found us yet another year We are the fortunate ones, all us daughters and sons, everyone still here Olá, bom dia, véspera de Natal, como o tempo passa rápido, parece que ainda estávamos ontem no último Natal, não é? 2021, já estamos no ano 2022 E por aqui já alterei umas coisas na sala, como estão a ver, já não tenho o presépio em cima deste aparador e coloquei o além Também ficou bem, ficou ao lado da árvore, porque eu precisei deste aparador para colocar as coisas Coloquei aquele pano lindíssimo, com aquela ramagem de Natal, que eu adoro Não está a condizegar de Natal, mas pronto Enfim, temos as nossas prendinhas, este ano são muito poucas Mas não faz mal, eu preciso é que Deus nosso Senhor nos dê saúde e que estejamos todos juntos Passando aqui à cozinha, está num caos, mas eu já vos mostro, porque eu tenho passado a tarde toda na cozinha Mas não vou compartilhar com vocês tudo, é lógico, porque senão, valha-me Deus Eu gosto sempre de, portanto, fazer alguns doces, alguns bolos na véspera Para não ter tanto trabalho no dia Até porque hoje, eu sei às oito da manhã, fui descansar Era meio-dia quando me levantei e agora, durante a tarde, é que eu fiz tudo o que era necessário para a minha ceia de Natal Onde vou estar com o meu marido, a minha filha, o namorado da minha filha Vamos ter só quatro, vocês vão ver muitos doces, vão ver muitos bolos Mas não é só para a nossa casa, é para levar amanhã também para a minha irmã Por isso, não achem que é muita coisa Fazendo a conta aqui a quatro pessoas e mais cinco lá na casa dela Acaba por não ser muita coisa Agora vou partilhar com vocês já o que é que eu tenho aqui preparado E depois vocês vão-me aqui acompanhando, aqui ao longo do meu dia Eu não vou querer cozinhar muito aqui para vocês Eu quero só passar um bocadinho aqui da minha ceia de Natal com vocês E não maçá-los com tanta receita Irei fazer algumas, mas não passo a passo completo Caso vocês só pois queiram passo a passo completo Ou deixam na descrição do vídeo, na mensagem Que querem o passo a passo Ou eu também posso deixar os ingredientes Porque vai ser tudo receitas muito fáceis de fazer Praticamente todas natalícias E é assim, vamos passar aqui um bocadinho comigo na minha ceia de Natal Bom minha gente, e o que é que eu vou fazer aqui de sobremesa? Vai ser a pinha dourada E eu tenho aqui 10 claras de ovo Que foi das 10 gemas que eu fiz o doce de ovos Eu vou bater estas claras em merengue Vou colocar aqui as claras E vou colocar umas pedrinhas de sal Que é para ajudar a ficarem bem firmes Só umas pedrinhas de sal Agora vou bater Entretanto no meio do preparado Eu vou utilizar também 10 colheres de sopa de açúcar Claras bem consistentes Vou colocar então 10 colheres de açúcar Como eu tinha vos dito E vamos bater novamente para ficar mesmo em merengue Para depois poder levar ao forno Vocês já vão ver como é que vai ficar E agora minha gente, tenho aqui um pirex Tem que ser mesmo um pirex Uma coisinha cadeia para levar ao forno Eu agora vou colocar colheradas aqui dentro Já liguei o forno também a 180 graus Assim, estão a ver A 180 graus Que é para ir a pré-aquecendo Eu estou a tentar pôr aqui Porque o tabuleiro é pequeno Eu estou a tentar pôr aqui ao máximo É para não desperdiçar o merengue que fiz Mas acho que já chega Foi quase tudo também Ficam uns montinhos maiores Outros mais pequenos Isto também não é para ficar assim perfeito Porque nós também não somos perfeitas Forno a mais ou menos 15 minutos E aqui já estou a preparar o meu pudim de leite condensado Tenho aqui uma lata de leite condensado 6 ovos E duas latas de leite normal A medida da lata de leite condensado Mais fácil que isto é impossível Muito rápido Eu vou deixar depois na descrição do vídeo os ingredientes Agora é só bater Colocar aqui dentro Desta forma que já está com o caramelo líquido Eu usei o caramelo líquido instantâneo Vocês podem sempre fazer em casa Mas eu como nunca me dá certo Até já conseguir queimar uma panela toda E não consigo fazer o maldito caramelo Compre sempre o caramelo líquido Vai ao forno dentro Depois de um tabuleiro com água quente Puser mais ou menos durante aí uns 45 minutos E temos um belo pudim de leite condensado Um pudim de Natal Para a nossa ceia de Natal Vou colocar aqui estes pedacinhos de casca de limão Que é para não deixar o tabuleiro ficar assim preto Porque ele já é de um tom escuro Mas assim ainda fica mais preto com a água Aqui só falta colocar também o doce de ovos Porque já está frio Tanto um como o outro O doce de ovos até ficou de ontem para hoje Este doce até o tenho já no canal Só que feito de maneira diferente Pronto, agora é só colocar mesmo As amêndoas laminadas por cima Tostadas que eu tostei agora aqui na frigideira Umas estão mais pretas que outras Mas isto não faz diferença E agora vai ao frigorífico, não é? Eu ainda não fiz a receita das minhas amêndoas aqui no canal Mas isto é muito fácil também de fazer Eu coloquei aqui dentro um tachinho Leite Dois paus de canela E cascas de limão Deixem ferver Agora transferi aqui para dentro deste tabuleio Estou a demolhar aqui o pão Vou passar por ovo E depois é só fritar Não tem nada que fazer as rabanadas, não é verdade? E de tão boas que elas ficam bem gostosas Ficam bem úmidas O segredo aqui da rabanada É ficar bem úmidas ali Bem demolhadas ali no leite Já tem também o óleo a aquecer Que é para fritar E agora aqui vai adorar E agora aqui vai esse tabuleio A gente vai agora E agora aqui vai para o outro lado Venha agora O matão E agora aqui vai ser o outrolaudinho minha cozinha, não reparem nesta bagunça toda, que até é uma vergonha, mas isto é vida real, não pensem sempre que está tudo limpinho, eu tenho aqui o pudim de leite condensado, que já está quase frio, está pronta a desenformar, que eu fiz também, está mesmo tudo um caos, tenho imensa louça para lavar, inclusive a máquina está a lavar, mas eu tenho tanta louça, já pusei aqui o bacalhau, já está aqui em lascas, a batata frita, e já tenho aqui a cebolada a fazer, porque por sinal cheira muito bem, esta bacalhoada à portuguesa vai ser para o jantar, eu não vou fazer o tradicional couve portuguesa e bacalhau cozido, não vou fazer esta, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a receita do passo a passo, porque eu já fiz aqui no canal, agora o que é que me falta fazer, tenho um lombo também já assado, já está aqui, porque o namorado da minha filha quis um lombo, eu fiz um lombo com ananás, já está assadinho, pronto depois para fatiar, o que é que me falta fazer também, depois eu vou também mostrar-vos os tantos doces que eu fiz, como o arroz doce que ainda falta decorar, e é assim, depois vou colocar a mesa, meter a mesa como vocês viram que eu fiz no outro vídeo, como vai ser a minha mesa de Natal, e o que é que me falta fazer mais? Quero fazer também um sumo de laranja, já fiz um paté de atum, enfim, hoje foi só coisinhas boas, eu espero que vocês também tenham aí na vossa casa, a vossa mesa assim recheada, que todas as pessoas deste mundo possam ter comida na mesa, já não falo em presentes, mas que tenham comida na mesa, que eu sei que vai haver muita gente que não vai ter, e eu além de pensar todos os dias nessas pessoas, este dia ainda é pior, porque é o Natal, é para estar com a família, e muita gente não tem esse privilégio, eu pelo Natal não vou estar com os meus pais, eles vão passar ao do meu irmão, mas amanhã com a graça deles vou estar com a minha irmã, e talvez para o ano novo eu vá buscar os meus pais, e passamos todos juntos aqui a entrada do ano novo. Já está aqui preparada a abacalhoada, é só depois ir ao forno, e no fim colocar uns coentos, está com bom aspecto, aqui já liguei também a minha árvore de Natal, que é para ter as luzinhas aqui ligadas, tenho aqui as minhas rabanadas, olhem lá o aspecto delas, com aquele pãozinho que eu fiz, estão tão lindas, tenho o bom rei, mas o bom rei comprei, o arroz doce, e o marido é que fez o desenho, só pôs canela por cima e mais nada, não teve um bocadinho de capricho, e a torta colorida, desta vez eu coloquei ali uns morangos, e ali um bocadinho do recheio, tenho aqui minha tarte de amêndoa, já coloquei aqui umas noces, chocolates não vou colocar porque nem tenho em casa, era para ter comprado uns chocolates para colocar aqui também, mas olha, a gente depois também acaba por não comer. E aqui a mesa também já coloquei tudo, como deve ser, para adiantar, agora só falta depois, até coloquei também ali uma pecinha daquelas ali, um individual, já para colocar sinjaros, e essas coisas, os sumos e afins, ficou assim muito simples, eu tinha feito aquele arranjo de flores, mas não vou colocar, fica aquela lenda no topo da mesa, e então fica assim, porque senão depois tira o espaço para colocar as coisas. Quero mostrar-vos também aqui um pudim, que já desenformei, o pudim de leite condensado, ficou mesmo perfeito. E agora já comecei aqui a fazer também uma tabuazinha assim, bem básica, coloquei ali já umas uvas, uns moranguinhos, vou cortar aqui umas fatias de queijo, só para a gente petiscar nas entradas, como eu também fiz o patê de atum, por isso, está, e como somos só quatro, chega perfeitamente, é como eu continuo a dizer, temos que pensar nas pessoas que não têm que comer, e a gente não pode estar aqui a mostrar mundos e fundos, a abusar, porque até nos fica mal, não é verdade? Eu faço só assim o básicozinho aqui para a gente, pronto, vou colocar também aqui um bocadinho deste queijo, este queijo é maravilhoso, queijo da ilha, Aproveito e coloco também já aqui o patê, eu vou colocar aqui dentro destas tacinhas, assim, estão a ver? Como esta tábua gira, fica mesmo bom para a gente depois poder girar na mesa. Vou colocar também aqui umas tostas. E a nossa simples tábua está aqui preparadíssima, coloquei também ali uma tacinha com azeitonas, está bem simples e gostosa. Falta tomar banho, porque há um cheiro aqui nesta cozinha, e eu também, o meu cabelo está todo a cheirar a fritos, a cheirar a cebola, e então falta tomar banho. Daqui nada, a filha também está a chegar, porque ela, inclusive, hoje foi trabalhar, e ela parece-me que sai às seis da tarde, da noite, porque já é quase noite, e eu vou estar aqui à espera deles, não é? Vou tomar banho, o marido também vai tomar banho, e depois vamos ver o que é que falta para aqui arranjar mais, porque eu simplesmente a tarde levei na cozinha. Bom, minhas meninas, já acabei de tomar banho, já me arranjei, vesti aqui o meu vestidinho rosinha, rosinha, como eu vos disse, de manga curta, porque não está frio. Simplesmente aqui em casa, não sei se é por eles também estar só a utilizar a placa, o forno, a casa está bastante quentinha. A filha e o marido é que dizem que estão com frio, e o meu Jorge também, porque estão com camisola de manga comprida. Eu, por acaso, não tenho de frio. Agora, vamos jantar, e vou colocar tudo aqui na mesa, mas antes, vou mostrar-vos o meu simples vestidinho. Yet another year We are the fortunate ones All us daughters and sons Everyone's still here And that's something to be grateful about Let's be grateful We're still here Yeah, we're still here For another Merry Christmas Bom, fiz o arroz doce por causa de ti, marido. Mas ele está cremoso, não está? Está. Está, sim, senhora. Eu quero saber a vossa opinião em relação aos doces. O doce de tentação é novo, ainda nunca tinha feito. Aquela ali já tinha feito. E este pudim de leite condensado também, ainda nunca tinha feito cá em casa. Fiz doce. Pronto, vamos então aqui provar os doces caseiros que a Elisabeth Nogueira fez. Ah, pronto. Pronto. Ok. Estou pronto. Pronto. O que é que isso tem? Para a próxima vais tudo. Só diga para o trabalho. Mestre. Até para isso. E uma pijada. Você vê já vais para o trabalho. Pois. E quantas vezes foste tu a condir? Pois. É, bem poucas. Está. Este ano calhar os vão a dar as prendas. Becas Maria. Que barulho. Que barulho, Beca. É que a pessoa não sabe pôr etiquetas. A pessoa sabe pôr etiquetas. A pessoa não sabe escrever as etiquetas. Carlos, se você nem fez nada, não me ajudou a fazer nada. Estamos a estar maluco. Becas Maria, sai lá. É nem ser da prenda da Becas Maria. E não sei para que é que vocês tiveram a gastar dinheiro. Para quê? Para quê? Não, isso foi a... Essa coisa foi a farmácia que deu. Ah, ok. Toma, Becas, a tua prenda. Toma, vá. Abre lá. Este ano só quem não teve prenda foi a Pandora. Vá, abre. Primeiro estavas com tanta coisa. Agora não abres a prenda. Vá, abre lá. Vê-te a mana para a xixi. Ah, pois. Vês? Vê-te a minha xixi. Olha. É a tua camisola. Mete-la lá. Vá. Pede à mana para vestires. Pede à mana. Pede à mana para vestir. Pede à mana. Camisola-se de todas as coisas imaginárias. Pede lá a mana para vestir. Mana, veste lá a minha camisola. Minha Pandora. Eu pôs com uma prenda para a minha Pandora. Só a minha Pandora que não teve prenda. Está boa a camisola? É que eu ainda nem sequer experimentei a camisola. Mas ela depois também, quando cortar o pelo. É essa, é essa. Vê, tem uma camisola bonita, minha menina. Meus amores, foi mais uma ceia de Natal. Ceia de Natal de 2022. Que eu espero que vocês tivessem gostado aqui desta minha partilha, destes momentos. E espero também que vocês tivessem passado a vossa ceia de Natal com tranquilidade, com paz, com amor. Juntamente da família, assim como eu tive a minha família aqui, junto a mim, que é o mais importante na minha vida, é a minha família. O resto que vem é pura crescimento. Para mim é a saúde, a família está sempre em primeiro lugar. Eu espero que tivessem gostado. Agora falta só ir arrumar aqui estas prendinhas que Deus Nosso Senhor nos abençoou a ter debaixo da árvore. Espero-vos no próximo vídeo. Beijinhos, muitos beijinhos para todos vocês. Que tenham muita saúde. Que Deus Nosso Senhor vos abençoe. Nos abençoe. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.